Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Tem poder Pra curar Dolores Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que passou Tudo que ficou Tudo que ficou Pra trás Tudo que ficou Olho pra você Corro pra você Corro pra você Seu amor me chama Me chama Me chama Me chama E aí L ownership Eu vou deixar na cruz